Música Aí Joe, tá no ar mais um Jornal dos Manos, certo? Aí vocês que são telespectadores de jornal Eu não sei se vocês já viajaram de avião Se vocês estão ligados Onde é Paris, onde é França Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Que o MST sabe onde é, bruta Se liga só Aí Joe, se você tá de bobeira Então só se juntar ao MST, certo, mano? Aí, já conhece até o continente europeu, mano Tão lá fazendo a maior fita em Paris, João Aí Joe, chegou a hora do quadro novo aqui do Jornal, certo? Lula e seus amigos Solta as imagens aí Música Fica de olho, mano Eleições tão aí Voto consciente, certo? E a moda da pulseirinha colorida Agora tá pegando, né, truta? Vocês tão ligado Aí tem a meninada usando a pulseirinha Amarelinha, pretinha, verdinha, rosinha Douradinha, então eu venho aqui alertar os pais E quem tá vendo pela internet aí, mano Isso aí não é brincadeira de criança não, mano Que moleque tá usando pulseirinha douradinha aí Que vai fazer sexo, mano Nem secou atrás da orelha, truta Vai aprender a escovar o dente Compensação, né, mano? Tem uns adolescentes aí Oh, 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 mano Eles tão sempre de copo cheio Se liga nas imagens Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ih, vai dar ressaca Já fiz coisa feia nessa vida Oh, mas tem umas minas ali Que passou do grau, João Ai, Joe, agora chegou a hora do merchan Vai dar isso, triquinina Olá, Rodinei Mais um dia aqui É um prazer inenarrável estar aqui novamente No Jornal dos Manos Você que me conhece há mais tempo Sabe que eu sou adepto da literatura Dos bons costumes De revistas de peso E o que eu tenho aqui hoje São três revistas Da editora Caras de Pau É, Rodinei A primeira é o Barraco Cráudia Que vai contar o que acontece nos barracos Por aí, da vida A outra é a Maria Creuza Que fala das Marias desse nosso Brasil Você assinando essas duas Você leva inteiramente grátis A velha É uma sacada da editora, é claro, Rodinei Pra quem tá cansado de ler a nova Lê a velha É muito bom, não é? E tem mais Levando as três Você assina por seis meses E ganha mais seis meses Não parece maravilhoso? É claro que parece Tamo esperando o seu contato Liga pra gente As primeiras cem pessoas que ligarem Vão levar quem? Inteiramente grátis E tem mais Eu vou dar desconto, hein? Eu vou dar desconto Eu dou três exemplares O primeiro mês é grátis Pronto Vai daí, Rodinei Estamos lançando aí, então Os mascotes das Olimpíadas Se liga aí Pei, pei Zezinho 47 Baleta Caveirão Pipoco Vote no seu preferido Na última reunião em Copenhagen Na reunião sobre o clima Um dos piores momentos pra mim Foi a hora que o Schwarzenegger apareceu Me deu assim um insight Um déjà vu, mano Parecia que ele ia exterminar o futuro Vai saber, né, truta Homem-bomba, né? Aí, mano Chegou a hora que vocês mais gostam aqui de jornal É o vídeo do internauta Se liga aí Sous-titrage Société Radio-Canada E essa notícia aqui é do padeiro Se liga aí e presta atenção Isso aí que eu vou mostrar é pão, João Que beleza, quanta criatividade Olha só, perfeição, que maravilha Olha a alegria Tá maluco? O povo asiático em geral É um povo diferente do resto do mundo, né, mano? 20% da população da China masculina Sabe onde ficou clitóris, João? As minas, 50% É que teve orgasmo, João Se joga aí qualquer brasileirinho lá, faminto, mano O cara faz a rapa, não faz não Mulher inglesa Agride marido com pedaço de bife Olha a cara do anjinho Ó, mano Lá na minha quebrada estão rezando pra isso acontecer, truta Porque faz, ó, mil e ano que não aparece uma bisteca na mesa dos trutas lá, João Manda essa gordinha pra cá Tem político que já faz isso, né? Mas ele joga o cesta básica mesmo O novo quadro aqui, choque cultural Pra você entender que o bicho tá pegando aí ao redor do mundo Cada um da sua forma Mas sempre com algo em comum Brasil Brasil, Austrália, China, Tailândia, Inglaterra, Iraque, Portugal Botinha do Arruda Você aí, cuidado com o craque, certo? Dê orgulho pra sua família, pra sua mãe que ela não merece isso, certo? Aí, Joe, outro dia eu recebi um e-mail de uma psicóloga Dizendo que o Cazuza não é exemplo a ser seguido porque é gay e drogado, mano O Jão é poeta, madame Me amarra no Cazuza Nem por isso nunca dei o cu nem uso droga, certo, mano? E me amarra no Mano Brau O cara vem numa entrevista dizer que gosta do Lula Porque não entregou os trutas dele aí nos esquemas dele Ah, mano, dá licença, Mano Brau Qual é, mano? Tem que gostar do cara porque ele tá fazendo alguma coisa pela periferia, né? O senador Valdir Raup, do PMDB de Roraima Quer proibir videogames ofensivos no país Ô, Valdir Vai fazer alguma coisa que presta? Quer aparecer? Quer aparecer, Jão? Seu Jornal dos Manos vai ficando por aqui E nós se fala por aí, certo? Fui Jornal dos Manos vai ficando por aqui